E DRAMAN BASE? Quem é curto DRAMAN BASE? Então vai, DRAMAN BASEZITO! É assim mesmo, o palco é do povo! É assim mesmo! Então este nosso amigo... Simão Carvalho... Simão Carvalho? Manoel Carvalho, sim senhor! Então o que é que o nosso amigo anda aqui a fazer? Sou divorciado! Também eu! Tu és solteiro, caralho! Tu és solteiro! Vai, vamos cá, vamos cá, venha cá, venha cá! Está solteiro, esperam, não é? Amigo Manoel, se é para falar a bem, tudo bem. Se é para dizer ordinarista, é que não estou a ver muitas coisas. Não, não era o ordinarista, que isto no Norte são vírgulas, não! Oh! Oh! Bahão, tu trocaste! O canal 1, pô, assim que eu troco o dinheiro! Oh! Assim que derrulto o ordenado! 25 mil euros, caralho! Por merda, caralho! Oh! Oh! Isto sim! Isto é um talento de Santa Maria da Feira! Ah! Exatamente! Sou homem de copo! Oh! Pronto! Amigo Manoel! Oh, amigo Manoel, temos que ir à nossa vida! Temos que ir à nossa vida! Temos que ir à nossa vida! Está bem? Está bem? Já vamos dar-lhe uma guitarra e já canta! Vamos embora! Vamos, Manoel! Vamos, senhor Manoel! Venha, Manoel! Venha, Manoel! Venha, Manoel! Vai dançar-me muito que eu vou! Dê! O que é que eu faço na tua música para você dançar? Então, pronto! O senhor vai dançar e depois vai-se embora, está bem? Não, exatamente! Tenho que ver! Vá, vá! Vá, vá, vá! Mas você que está aqui que é para não cair! Aqui que é para não cair, amigo! Vá! Vai cair, vá! É o quê? Está bom assim! Pronto, amigo Manoel! Está bom! Agora tem que ir lá para trás! Vá, Manoel! Uma salva de palas para o Manoel! É assim a vida! É assim a vida!